Você deu um nome à criança? Não. Por que o faríamos? Que erro. Os nomes são lacres poderosos. É aqui. Escolheu um belíssimo local. Maldição. Dá para parar? Porra, já sei que fiz merda. Ótimo. Alguém revirou a cova. Está vazia. O que isso significa? Que o fetúlio está vagando. Olha! Abraço rápido. E se ele surtar, vai nos morder sem a gente sequer perceber? Se você continuar gritando, ele ficará possesso. No momento ainda está calmo. Com o meu inferno? Porra, o que acontece quando ele ficar inquieto? Ele vai rasgar sua jugular e você vai sangrar até morrer sem que eu possa ajudá-lo. Me avise se ele começar a se contorcer. Vou acalmá-lo usando magia. Pega isso. Pegue isso. Leve-o nos braços. Deuses misericordiosos. Deuses misericordiosos. Hora de voltar para a fortaleza. O que? Como isso? Se bem me lembro, foi você que quis testar as lendas antigas. Transformar a criatura em um protégano. Ah, merda. Agora não, Geraldo. Vamos fazer o que quer ver. Vamos! Espectros famintos. O cheiro do Cetúlio atraímos. Oh, meu demônio! Ele está se contorcendo com intensidade. Não dá pra segurar! Acalme-o de alguma forma! Não dá pra segurar! Agora sou seu. Mas... Mas o que queres fazer com isso? Eu? Nada. Essa é sua obrigação. Já falei, você precisa enterrá-lo debaixo da soleira da porta. Se as lendas forem verdadeiras, amanhã ela deve virar um protégano. A partir de então, ela vai proteger sua casa e me ajudar a encontrar sua família. Eu? farmers estão vindo. Precisa se apressar. Vá depressa. Não irei esperar até que eles nos devorem! Vamos, chega mais perto. Vamos, chega. Ele está se contorcendo de novo, como uma enguia idiota. Não aguento! Funcionou. Parou. Já escolheu um nome? Não. Então pense em um. É importante. É. É uma menina. Que nome a Ana teria escolhido para ela? Não. E agora? Repita comigo. Pelos poderes do céu e da terra. Pelos poderes do céu e da terra. Pelos poderes do céu e da terra. Pelo mundo que teria sido teu lar. Pelo mundo que teria sido teu lar. Perdoe-me, ser que veio a mim, mas a quem meu abraço recusei. Perdoe-me. Você que veio a mim, mas a quem meu abraço recusei. Dou-te o nome de... diga o nome dela. E te aceito como minha filha. Dou-te o nome de... Terra. E te aceito como minha filha. Ótimo. Agora enterre o corpo. E agora? É. 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 Minha filha. É. 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 É... É. Pelo poder do sangue, evoco-a. Pelo poder do seu nome, imploro você. Ouça meu chamado e desperte, Dea. Leve-me até aqueles com quem compartilhem um vínculo de sangue. Barão putão. Se eu quiser enrabar alguma moça, eu vou. Muito obrigado, prazer arrecadação e pra pegar aquela moça roubada. É um barão sanguinário. Nem moçada, que tal dar uma saída para encontrar aquela moça? A menina do ferreiro? A fim de um difícil. O vento está sibilando. O guardão de demais, menino cinzeiro. O que é isso? É, certamente não era a lavanda que eles guardavam lá dentro, mas talvez valha a pena dar uma olhada. Uma ferradura. Duvido que o serviçal tivesse dinheiro para ter um cavalo. Roupas. Eles trocam de roupa aqui? Roupas. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos. A cabana de um pescador. Parece que ele quer que eu olhe mais de perto. Tchau. Só preciso de informações. Procuro duas mulheres. A esposa e a filha do Barão Sanguinário. Nenhuma alma passou por aqui, senhor. Tem certeza? Nem de passagem? A filha tem altura mediana, uns 20 anos. A mãe é magra, uns 40 anos. Você as viu? Foi ela que veio de noite, né, mamãe? Cala a boca, moleque. Quero ajudar aquela mulher. Ela pode estar em perigo. O guri não viu ninguém, senhor. Ele é uma criança, deve ter sonhado com isso. Então quero ouvir sobre esse sonho. Então, garoto, o que você viu? Quem veio aqui? O papai trouxe ela de noite, a moça que faz os remédios. Ela estava toda assustada. Falou sobre um monstro horrível. Disse que tinha que voltar. Não sei pra onde. A mamãe e o papai animaram a moça e deram umas roupas pra ela. Porque as dela estavam esfarrapadas. Para onde foi a menina? Seu filho já disse o suficiente. Não adianta mais se fazer de idiota. Desculpe, senhor. Mas não parece ser um dos homens do pai dela. Por que não sou? Procuro a Tamara e sua mãe. Preciso saber se estão vivas e em segurança. Sim, a Tamara está. Ela está na casa do meu irmão, Yogg-se-Furt. Só que a Dona Ana... Aí já é outra história. Se bem que qualquer coisa é melhor que estar no poleiro do corvo com o barão. Por quê? Porque... Porque ele bate nela, senhor. Quer dizer, bate na Dona Ana. Todo mundo sabia. Mas ninguém levantou um dedo para impedir. Para onde foi a menina? Seu filho já disse o suficiente. Desculpe, sim. Por que não... Sim, há de ser bem. Por quê? O que aconteceu com a mãe da Tamara? É... Foi assim. Eu estava esperando no antigo defumadouro com os cavalos. Estava frio de doer e tão escuro que não dava para ver dois palmos à frente. A lua estava lá no alto. E elas ainda não tinham chegado. Comecei a temer que algum demônio tivesse pego elas, mas elas finalmente chegaram e a gente partiu em direção ao rio. De repente, do nada começou um vendaval. Achei que fossem arrancar minha cabeça do lugar. E aqueles pássaros malditos, revoadas deles, passando por cima das árvores, fazendo o malgazarra de ensurdecer qualquer um. A Dona Ana gritou e se curvou. A Tamara se ajoelhou segurando nos braços da mãe. Foi aí que vi marcas de fogo em suas mãos. Que marcas? Eles são... Bom... Como uma queimadura com ferro quente. Na palma da mão. Dentro. Queimadura? Como uma marca de gado? Sim. Só que essas cicatrizes não eram pretas, cheias de cascas. Elas estavam vermelhas e brilhantes, como se queimassem com... fogo bruto. Certo. O que aconteceu depois? Ficou mais escuro ainda. Parecia que alguém tinha apagado as estrelas. Os grilos fizeram silêncio de repente. Aí, da floresta, veio um rugido. Comecei a suar frio. E antes que eu conseguisse respirar direito, um monstro pulou de dentro da floresta. Grande que nem um celeiro, com chifres e dois carvões em chama no lugar dos olhos. Achei que eu já era. O monstro atacou o cavalo da Dona Ana, arrancou a cabeça do bicho, arrastou ela para dentro da floresta. Nossos cavalos, o meu e o da senhorita Tamara, se assustaram e deram no pé. Foi só por isso que escapamos. A mocinha queria ir atrás da mãe, mas minha mamãe implorou até que ela prometeu que não ia. Por que ia morrer se ficasse sozinha lá fora? Por que ajudaram elas a assumir um risco grande? Eu tinha uma dívida com a senhorita Tamara. Há três luas, uma gripe afligiu meu garoto. A gente achou que seria seu fim. Quando a Tamara soube, trouxe comida e bálsamos. A gente é muito pobre, sabe? Ela salvou meu filho, sem sombra de dúvida. Eu, pessoalmente, nunca teria me atrevido a ajudar. Só que minha esposa me disse. Chegou uma época de guerra e desprezo. Uma época de gente ruim. A gente tem que retribuir o que é bom com mais bondade. Não tomar partido é a mesma coisa que fazer mal diretamente. Você casou com uma mulher sábia. É uma pena que a gente não tenha conseguido salvar a Dona Ana no fim das contas. Obrigado pela ajuda. A moça. Ela vai ficar bem no fim das contas, não vai? Vou fazer o que puder para garantir isso. Bom, nossos caminhos divergem aqui. Obrigado, D. Vai em paz. Obrigado, D. Tchau, tchau.